E você já deu a sua nota pra beija-flor? Tá na hora, liga aí ó, 097839 e aí você dá a nota de 5 a 10. Há 14 anos não ganhamos. Há 14 anos, há 14 anos perseguimos a vitória. Então, eles vêm com tudo. Luxo, não falta. Aroldo Costa. O Milton Cunha tem feito um carnaval. Olha, olha! Oba! Você é quem dá a nota pras escolas de samba aqui na Manchete. Quero ver a comunidade de Nilópolis. Quero ver se tem força mesmo. Me abraça a beija, eu amo louco, estou de champanhe. Achei é meu povo. Anarie, no terreiro, o chileiro. Carapá, no chumarinho. Oi, rapaz, casou polêmico. Papilhará, jovenagem de carinho. Abaça a mamãe. Todo da raia, nos arraia, sem carinho. Anarie, no terreiro, o chileiro. Carapá, no chumarinho. Olha, vou eu! Carapá, no chumarinho. Carapá, no chumarinho. Carapá, no chumarinho. Carapá, no chumarinho. Maravilhosa. Sua homenagem ao chumarinho. Estão ricas, hein, porque não é purpurina, é paetê mesmo, é fantasia cara e muito cara, e cada uma bordada a mão de uma cor. Você vê que a cabeça de cada serpente é de uma cor e com um trabalho. Maravilhosa. É a felicidade com que elas estão passando aqui em frente, é extraordinário, elas estão se sentindo em seu dia de glória, merecida. A felicidade com que elas estão passando aqui em frente, é extraordinário, elas estão passando aqui em frente, é extraordinário. Epa, ei mamã! Epa, ei mamã!